O Nano 2 da marca Safety First tem o diferencial de ter o fechamento ultra compacto. Então para um carrinho de gêmeos fechado ele fica extremamente pequeno e fica muito fácil de guardar para transportar ele. Então eu vou fechar aqui, mas em seguida eu já mostro para ti como fechar ele passo a passo. Olha só que bacana. Um carrinho que pesa em torno de 9kg de gêmeos é algo bastante diferenciado no mercado brasileiro. Olá, seja bem-vindo ao Compare Baby. Eu sou o Emanuel Balduino e neste vídeo a gente vai te apresentar o Nano 2 da marca Safety First. Então se você está procurando um carrinho de passeio para os seus gêmeos ou até mesmo para duas crianças de idades diferentes, acompanhe esse vídeo até o final, pois ele tem um grande diferencial do tamanho fechado. Ele fica muito compacto. Então antes da gente começar a te mostrar todas as funcionalidades deste carrinho que fica muito compacto, fechado, já vou te pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e se esse vídeo te auxiliar na tua decisão de compra, no entendimento do produto, deixa o like para nos ajudar a promover o canal aqui na plataforma. Bem, o Nano 2 da marca Safety First, ele tem o diferencial de ter o fechamento ultra compacto. Então para um carrinho de gêmeos fechado ele fica extremamente pequeno e fica muito fácil de guardar para transportar ele. Então eu vou fechar aqui, mas em seguida eu já mostro para ti como fechar ele passo a passo. Olha só que bacana. Um carrinho que pesa em torno de 9 kg de gêmeos é algo bastante diferenciado no mercado brasileiro. Então vou te mostrar agora a abertura e a gente já vai focar aqui no produto para que você conheça todos os detalhes. O carrinho tem duas posições, sendo essa aqui um pouco mais reclinada, depois a gente vai ter o zíper aqui na lateral para deixar ele um pouco mais sentado e tanto as posições quanto as capotas elas são individuais. Caso queira deixar uma liberada, uma coberta ou a outra também, é possível fazer o ajuste individual conforme a necessidade. Então vou focar aqui e a gente vai conhecer junto todos os detalhes. Em termos de funcionalidade então, o que a gente vai encontrar no Nano 2? Cinto de 5 pontos para cada criança, com ajuste de altura conforme o crescimento pode ir ajustando. Para ajustar a regulagem do cinto, é só soltar aqui a parte frontal dele. Bom, é só pressionar esse botão central, soltar a parte superior da lateral e puxar para trás do tecido aqui, ajustando em uma das 3 regulagens conforme a altura do ombro da criança. Todas essas posições elas são individuais. Ele é um carrinho chamado para gêmeos, mas na verdade ele pode ser utilizado para duas crianças com idades diferentes. Então daqui a pouco, dois amigos, dois irmãos que têm idades diferentes, coloca uma criança menor de um lado, uma maior do outro, não tem problema. Ela é recomendada a partir de 6 meses, até o limite de 15 quilos em cada assento. Então não tem problema em utilizar o carrinho com pesos diferentes, respeitando o limite de 15 quilos. Além disso, o carrinho tem duas posições também independentes. Aqui ele está na posição mais reclinada, que é uma posição para cochilo, vai ficar com o corpo mais relaxado. E aqui a gente tem dois zippers, um de cada lado, para deixar o carrinho em uma posição mais sentada. Então essas posições aqui você pode fazer a qualquer momento, sempre de preferência não estando com a criança sentada. E são individuais, então pode ser feito uma posição sentada de um lado e uma deitada do outro sem problema nenhum. A gente vai ter também capota retrátil individual, pode deixar uma aberta e uma fechada, conforme a sua preferência. Cesto porto-objetos na parte inferior, são dois cestos, sempre na hora de fechar o carrinho deixo os cestos vazios. Na parte traseira, aqui nas rodinhas de trás, a gente vai ter o freio que trava o conjunto das rodas traseiras. Então baixou somente essa trava aqui, todos os três eixos ficam travados. Para destravar é só colocar a trava para cima. Então é intuitivo, é bastante simples, não precisa frear cada uma das rodas. É um sistema único. Também tem um conjunto de três eixos na parte dianteira. Sempre quando as crianças estão em cima, o carrinho vai ter uma aderência melhor no chão e ele vai deslizar melhor. Aqui como ele não tem peso nenhum em cima, você pode observar que talvez a roda não gire tanto, mas sempre acontece isso com todos os modelos de carrinho de gêmeos. Criança sentou, ele vai deslizar bem. E para fechar, que é o grande diferencial do Nano 2, é um fechamento compacto, a gente vai ter alguns mecanismos aqui. O primeiro deles é destravar essa parte aqui de cima. Para destravar, vou aproximar aqui da câmera. Para destravar, a gente pressiona esse botãozinho. Tem que fazer isso dos dois lados. É a primeira parte do fechamento que tem que ser acionada. Depois que nós fizemos esse movimento, aqui no centro do carrinho, na alça do meio tem uma segunda trava que a gente vai puxar ela bem para cima. Ela vai ficar pressionada. E depois, nas duas laterais, nas alças laterais, tem essa trava cinza que a gente vai puxar para cima. Então, a gente vai puxar essas travas. São duas travas dessas daqui, uma em cada alça lateral. Então, puxa para cima as duas. A gente vai conseguir, nesse momento, colocar a alça para frente. E o carrinho fecha. Eu vou fechar ele novamente para te ver que é possível a gente fechar o carrinho, deixando ele de pé automático, sem precisar ir até o chão. Aqui você pode observar que o carrinho fica bastante compacto. Ele, basicamente, é o tamanho de um carrinho de passeio regular. Então, ele é bem compacto. Para a gente abrir o carrinho, é na mesma trava cinza do fechamento. Então, a gente puxa ela para cima, puxa do outro lado também. Você vai observar que o carrinho vai começar a se abrir. Ela vai liberar a parte frontal do carrinho. Agora, a gente só estica ele para cima, o carrinho já abre automático. Depois que fez isso, não se esquece de completar a abertura dele, levantando as travas aqui de trás. Então, na hora de fechar, baixa as travas. Na hora de abrir, estica elas. Então, vou fechar de novo aqui para te ver. Baixou as duas, puxa a trava do centro do carrinho. Ela vai ficar pressionada. E agora a gente puxa essas duas travas que estão nas laterais. E qual é o movimento? Ao invés de deixar o carrinho lá para frente, a gente pressiona ele para baixo, fazendo com que a frente do carrinho se encontre aqui no meio. Então, o carrinho ele fecha e fica paradinho de pé. Para armar, puxa as travas para cima. E coloca toda a alça para trás, finalizando com as travas aqui das alças, colocando as duas para cima. Então, o que vocês acharam da proposta do Nanutio da marca Safety First? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em te responder. E se esse vídeo te auxiliou na sua decisão de compra ou no entendimento das funcionalidades, deixe o like para nos ajudar a promover o conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Ah, se você quiser saber onde encontrar esse produto, vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!